O emprego formal no Brasil fechou janeiro com saldo positivo de mais de 34 mil postos de trabalho. Foi o segundo melhor saldo do mês desde 2013. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A gente espera a retomada do crescimento da economia ao longo do ano e que isso possa se materializar em mais postos gerados e a diminuição da taxa de desemprego do país. Houve saldo positivo na abertura de vagas em cinco dos oito setores da economia. O maior número de empregos criados foi no setor de serviços e indústrias de transformação. O secretário de Trabalho do Ministério da Economia ressaltou que a aprovação da nova Previdência é fundamental para a retomada da economia nos próximos anos. Com a aprovação da reforma, seguramente o Brasil começará a entrar nos trilhos para um crescimento mais robusto, mais sólido e, mais uma vez, com a absorção das pessoas que hoje em dia estão desempregadas. Esse é o objetivo final.